Valdeci. Uau, mas a senhora não fica doente, hein? Que saúde. Valdeci. Meu Deus. Você me ajuda? Valdeci ajudaria. Uma mulher dessa paga até IPVA. Que máquina. Mas eu nem falei o que eu quero. Mas o que você falar é positivo e operante. Tô dentro na fita. Valdeci, é o seguinte. Todas as minhas fotos estão na nuvem. As minhas mais íntimas, as minhas preferidas. Se eu conseguir ver essas fotos, quem vai ficar nas nuvens sou eu. Positivo. Tá, Valdeci, mas não é pra você ver as fotos. É que eu perdi a senha, você entende? E eu não tô conseguindo recuperar. Eu sei como é que é isso. Eu tinha uma senha que era pra tudo. Mas eu acabei perdendo essa senha. E qual era a senha? Eu não gosto de falar. Vergonha. Vergonha de contar, Valdeci? Não, vergonha era a minha senha. Porque eu colocava em homenagem. Tudo eu tenho vergonha. Faz o seguinte, então. Troca essa senha pra... Se toca. Que aí você não perde, entendeu? Positivo e operante. Você vai me ajudar onde? Ajudo. Faça o que você quiser. Vamos falar com o Ataúfo da TI. Positivo. Oi. Eu tava em atendimento. Pode falar. Ataúfo, o mais inteligente é você. Ataúfo, o mais bem preparado é você. É? Ataúfo, quem mais entende de computador é você. E quem não tem dinheiro? Esse sou eu. Fala lá. O que você quer, seu Valdeci? Eu estou precisando que você me ajude a recuperar a senha das fotos mais íntimas da Desirê. Positivo. Senão eu fico no negativo. Positivo. Peraí. Você tá me dizendo que você quer mexer com as fotos íntimas e sensuais da mulher do Armando? Evidentemente, é a mesma coisa de você falar. Será que o macaco quer banana? Positivo. Aliás, vou aproveitar pra tirar o óculos. Senão as vizinhas da minha mãe acham que eu não trabalho no programa. Cara, você perdeu a noção do perigo, cara. Você vai me arrumar problema. Cara, se você fizer isso, cara, você vai me deixar louco. Não faça isso. Se me perguntarem se eu estou ajudando você, não. Estou ajudando a Desirê. Não me arruma problema mais. Mas você não é hacker? Eu sou um hacker do bem. Eu sigo código binário de ética, cara. É, eu também sou. Aqui o programa é o humor do bem. E aqui vai ser assim. Meus olhos vão brilhar porque agora a minha moral vai subir. Hoje vai. Ban, eu tenho os seus dados aqui. Nós vamos recuperar a sua senha. Ai, Ataufo. Obrigada, obrigada mesmo. Vou poder rever meus melhores closes. E pra recuperar a senha é muito fácil. Você entra na página do site. Na página do site, você manda uma mensagem. A mensagem é pra pegar um link. Aham. Pra abrir o link, você precisa de um código. O código vai ser mandado pra você na sua conta de e-mail. E depois dessa conta de e-mail, vai haver uma ligação pra confirmar esse número. Ou seja, é mais fácil você tentar entrar de bermuda e chinela lá na portaria da Band. Não é nada, não. Eu já consegui aqui. Qual que é a sua nova senha? Vamos pôr aqui. E vai. Tá, nova senha. Então... Anota aí. Desirê do Armando. Não, não, não. Precisa de um número. Um número. Desirê do Armando 1, 2. 1, 2. Não pode ser número seguido. Tá, então... Desirê do Armando 1, 5. 1, 5. Não pode ser uma que você já usou esse ano. Tá, então... Quem fez o comercial foi você. A culpa é sempre da mãe. Isso é Freud. Vamos ver se agora vai. A senha tem 16 caracteres. Tem dois algarismos que não são seguidos. Não é dia, mês e ano de aniversário. Tem uma maiúscula, um caractere especial. Uma letra do alfabeto cirílico. Não foi usada no último ano nem nos últimos últimos anos. Tô falando muito rápido. Difícil de anotar, hein? Aí, ó. Aceitou. Pronto. Agora eu vou fechar e vocês podem acessar a hora que quiserem. Calma. 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 A nova senha... A taufa, a nova senha daí eu já esqueci. Calma. Mas eu já fechei. Calma. Valdeci. Valdeci anotou, né? Valdeci. Anotaria. Mas não deu tempo. Negativo. 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 Negativo.